E aí? E aí? Ele falou, a perna tá boa. E aí James, o que você achou do treino de perna? Nossa, eu acho que não peguei febre por causa disso, velho. Eu peguei febre, cara. Fiquei isolado. Um monte a noite, tipo. Meu Deus. É, você falou que ficou virando a noite toda, tá com o olhinho meio inchado, dá pra ver, mano. Essa saudade das jus, pô. É, também, também. Tomar fastidia, né? Não, não, é alergia mesmo. E aí? Back day? Back day. Não, hoje é dia, hein? Que isso, Júlio? Ai, cara. Tem que ser eu com uma mulher pra lá? Esses meninos aí. Esses meninos? Esses meninos, né? Júlio, fala pra galera. É só o tiozinho, né, cara? Esses meninos aqui que tão comigo. Fala pra galera, o Kaique chegou, o que ele fez? O Kaique chegou. Já foi entrando direto, já foi sentando. Preciso de alguma coisa pra tomar, que eu tô zoado. E aí ele chegou aqui e falou o que é pra você. Ah, desgraçado. Ah, sou desgraçado. Olha o treino de treino. Tô voltando agora pro treino, aí já mandei eu treinar com o Ramon. Já coloca quatro pratos pra eles agacharem com quatro. Ah, treinar com o Ramon. Filho, dá pra botar uma máquina, mano. É, treinar com o Ramon. Não, pô. Pô, treino risco, pato, treino de um ágio, já treino na preparação. Treino de Olímpica, né? É, treino de Olímpica, pô. Eu dois vezes paradão, tá ligado? Treino de Olímpica, pô. Treino de Olímpica. Treino de Olímpica. Treino de Olímpica. Caramba. E hoje mais um. Hoje é costas, hein? Hoje é costas. F***. F***. E a segunda lombar tá fazendo? Hã? Tá de boa só. Vamos ver como é que ele vai ficar, né? Vamos fazer um carrinho por último só pra preparar ele. O último. Não é melhor começar, não? Acho que começar por ele. Parece que vai ficar zoado o treino inteiro do lombar. Vou colocar a carga. Pode crer. Pô, mas também. É, os costas estão todas mastigadas. Terra também vai ficar mortão, mas vamos. Senão eu vou ter que usar o peso demais. Entendeu? She's crazy, my man. She's crazy, my man. Eu tenho vontade de treinar. Cuidado, hein? Passou. Choveu ontem. Passou. Passou. Tia, você me zoando, Tia. Até o dia que eu aparecer shapeado. Ah, não tá falando. Eu vou pegar o... Todo mundo quer estar shapeado agora. Vontade de treinar. Ah, tá louco. Nosso pré-treino, mano. Esse é o nosso pré-treino. Isso é. Isso é. Agora vai, hein? Agora vai. Vai. Placradinho, mano. Ó, comecei a treinar. Melhorou aí. É... Era falta de treino, Júlio. Era falta de treino, tá vendo? É... Agora... Espera aí. Vai jogar dois? Hum? Fala... Joga dois e fala papi baquígrafo. É... Tietchan. Presente. Valeu, cara. Ah, eu gosto e você dá pra ele pra... Você quer um também? Eu te dou. Aqui, ó. Por favor, Fiama. Não. Calma, jovem. Por favor. Você tá com ciúmes agora? A Fiama que trouxe. Não foi você. Fiamma, eu não pedi pra você ir pegar pra mim? Foi, foi você. Viu? Me dá meu tempinho. Tá perdoado. Tchau, tchau. Full down. Usando o banco horizontal e a corda. Fui. Uh... 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 Passa tudo mais. Isso que dá pra falar que não tá pesado. É, pois é, né? Uh... Se ele não tá, peraí... Ele não tá. Acho que ele não entendeu o que eu falei, eu coloquei um pouco a mais, tava muito fácil. E o Champions tá ficando pra fora. Eu falei que tava muito fácil, peraí, pra você entender. Você falou, você falou. Eu não falei que tava muito fácil. Falou. Volta essa porra aí. Não. Eu não falei isso, juro por Deus, mano. Pode voltar aí. Quanto é esse cara que dinamizou aí? Oito. Onze. Onze? Já, pô. Nossa Senhora. Tu tá jogando pife, hein? Tá em inglês, cara. Achei mais um ladrão. Tá na vontade dele, tá em inglês, cara. Achei mais um ladrão. Os caras só na conversa, pô. Daqui a pouco ele tá dois. Dois? Tava no oito, ele tava no doze já, velho. Eu tava contando em inglês? Meu Deus, eu tava contando em inglês, cara. Pô, tem que contar alto então, porque... Não é alto. Dois mudou. Oh, porra. Shits crazy, my man. Tu viu que ficou só pelos dedos ali, né? Só vai a garra do dinossauro. Hoje em dia ele tava que nem Star Wars te ajudando. Com a força. Aí, pô, mete a mão no negócio. Vai, vai. Pô, segura minha perninha aqui. Tá, tá. Foi foda. Segura ali. Era a perninha que tava segurando. Bota o pé ali pra ele trabalhar. Isso. De qualquer coisa. Vamos. Bora? Bora. Vai. 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 Estou na segunda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, né? Gostoso de fazer. Segundo, Júlio? Segundo? Pichada numa máquina. Frontal. Isso aqui, mantém o tronco sempre vertical. Nunca com ângulo para trás no dorsal. Dava, né? Bem curtinho. Me chamou de folgador nessa gramada. Tá me empurrando, pô. Aumentou aqui? Só um pouquinho. Ah, senti, velho. Nossa, senti. Música Música Mas a gente não fez isso. Pai tirar uma confiança lá não? Não, tá bom. Eu não tirei de cima. Não, não, tá bom. Desculpa aí, perfeito. O peso foi bom assim. Não baixa, não baixa. Um, três, calma. Puxa igual. Com suco. Assim, sem suco. Fui, fui, fui. Agora eu sei. Difícil. Então toma. Terceiro exercício. Essa máquina aqui da Hummer. Pegada ali na lateral. Uma puxada, né? Agora fiz ali uma pronada. Agora eu vou fazer uma supinada. Uma vez que a gente fez um movimento que era... Ela era de lado. É. Mas tu é engraçadinho, né? Olha que eu viado. Desgraçado. É. Ele tava lá em casa. Aí eu falei pro meu filho assim, ó. Falei, Ravi, ele quer ser o tio gay. Da família. É. Tu zoou pro Ravi, Chase? Ah, mas o Ravi olhou pra cima e falou, Champs. Ele falou, Chase? Caramba. . . . . . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Três, quatro... Ficou, ficou, ficou. Ficou. Ficou, ficou, ficou. 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 Ficou.